Jair Bolsonaro se mostrou compreensivo em relação às acusações de fraude eleitoral que motivaram os excessos cometidos em Washington, nos Estados Unidos. O presidente brasileiro evitou criticar os apoiadores do colega americano, que invadiram nesta quarta-feira o Congresso dos Estados Unidos. O local abrigava na hora dos distúrbios a certificação da vitória presidencial de Joe Biden e, na confusão, uma mulher morreu baleada. Bolsonaro ressaltou que acompanhou todo o caos na capital americana. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você sabe que a minha resposta é que... Sim. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. O brasileiro, que chegou ao poder com um discurso contra o sistema semelhante ao de Trump, reiterou sua convicção de que a própria eleição, em 2018, foi fraudada para evitar que ganhasse no primeiro turno. Bolsonaro, chamado de Trump Tropical, foi o último líder do grupo de potências industrializadas e emergentes do G20 a cumprimentar Biden por sua vitória. Países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos pediram a Trump e seus apoiadores que deixem de questionar o resultado das eleições sem apresentar provas de fraude. Pourquoi? Porque eu poderia encontrar as vezes para falar das eleições sem apresentar. Pravetta, c Liberta! Kontegra o